Eu tenho uma reportagem que chegou agora, a gente vai tentar ajudar uma família. É a família de um pintor, o Adeilton, um rapaz de 40 anos, ele recebe uma ligação e a informação é de que o rapaz saiu e não voltou. Aí a família vai atrás e descobre que ele foi atropelado em uma rua perto da casa onde ele mora, aqui na Zona Leste de São Paulo, ele está em Paulista. E o pintor entrou em coma, foi levado para o hospital e depois de 30 dias internado, veio a confirmação da morte do Adeilton. E a família falou assim, poxa, ele foi atropelado, mas quem atropelou, o que aconteceu? A família começa uma investigação particular, a polícia trabalhando também e a família consegue imagens do acidente. E é aí que começa o mistério, é aí que a coisa fica sinistra. A família descobre que o Adeilton estava atravessando a rua, daqui a pouco eu vou colocar a imagem, mas só para eu mostrar para você. Ele está atravessando a rua, é muito distante aqui, você vai ter que prestar atenção lá longe, é a única câmera que a gente tem, mas quando você prestar atenção você vai entender. Ele vai atravessar a rua e uma moto passa muito perto dele, parece até um atropelamento, só que não, a moto passa, o Adeilton cai e o piloto vai embora e o pintor fica lá deitado no chão. Os familiares do Adeilton encontraram uma testemunha e essa pessoa revelou que o pintor não foi atropelado, mas sim agredido por um rapaz que passava de moto, que teria sido proposital. Agora os parentes querem saber, quem é o homem que agrediu o Adeilton e por que ele fez isso? O Balanço Geral entrou neste caso misterioso e preparou uma reportagem exclusiva para você. Balança! A notícia chegou para a família por telefone. O pintor Adeilton Cosme de Lima, de 40 anos, sofreu um acidente. Quando eu cheguei, a ambulância tinha acabado de chegar também, depois de uma hora e meia praticamente, e ele estava caído no chão. Eu me conformo, entendeu? Eu não me conformo. Adeilton tinha ferimentos graves na cabeça, passou por cirurgia, entrou em coma, foi para a UTI do hospital e depois de 30 dias internado, não resistiu. Ele era tudo para mim, né? Porque pai é pai, né? Inconformados com a morte precoce de Adeilton, a família foi atrás de imagens para entender o que tinha acontecido. O vídeo não mostra com clareza, mas dá para ver o momento em que Adeilton atravessa a rua atrás de uma outra pessoa. Uma moto surge, passa bem perto do pintor. A impressão é de que aconteceu um atropelamento. O carro preto manobra em seguida. E Adeilton está caído no chão. O motociclista vai embora na sequência sem prestar socorro. Essas imagens chamaram a atenção da família. Acenderam um alerta. Para mim, eu acredito que foi mandado. Para mim, eu achei muito suspeito, até mesmo o carro da imagem. Para mim, eu achei muito suspeito. Não dá para entender direito realmente o que aconteceu, mas pelo que a gente conseguiu ver, que foi alguma coisa mandada. Adeilton mora aqui na região do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Ele ia nesta direção a caminho de casa. Foi por volta das 6 horas da tarde, quando tudo aconteceu. A família diz que Adeilton voltava para casa com uma caixa de leite e dois pacotes de feijão. A rua estava movimentada. De acordo com a família, uma testemunha viu um momento em que a moto se aproximou. Ela disse que, na verdade, Adeilton levou uma cotovelada do motociclista. Adeilton caiu no chão e bateu a cabeça. Foi o que chegou até a família, que ele ia atravessando a rua, o motoqueiro esbarrou nele, só que disse que ele não esboçou nenhuma reação. O motoqueiro, com a moto ainda ligada, não desligou a moto e deu uma cotovelada que ele caiu e já caiu no chão em coma. Na verdade, eu tenho para mim que ele nem sabe a proporção que tomou a agressão que ele deu no meu irmão. Porque ele nem desceu da moto. Ele nem desligou a moto. Nessas outras imagens, é possível ver a moto instantes depois da agressão. Veja que duas pessoas estão na motocicleta. Quando a moto pega a avenida, que ela vai entrar para pegar a avenida, dá para você ver que tinha dois capacetes. Então dá para você ver que tinha duas pessoas. Eu acho que é uma mulher, porque se você não olhar bem, você não consegue perceber que é duas pessoas. Porque o rapaz aparenta ser alto e ele cobre ela. Ele cobre a segunda pessoa. Agora a família quer entender. Foi um acidente, uma briga de trânsito ou algo proposital? Os parentes revelaram que dias antes, a Deilton compartilhou com os familiares que teve um desentendimento com uma ex-namorada. Além disso, o pintor também deu detalhes sobre uma briga em uma obra de um presídio no interior de São Paulo, onde ele estava trabalhando. Diz que o rapaz atrasou os produtos, ele foi cobrar o rapaz com ignorância, ele disse que não ia mais, não sei o que aconteceu. E diz que o rapaz pegou ele pelo pescoço. Então a gente realmente não sabe. A família está totalmente perdida e sem resposta do que realmente aconteceu. Ele chegou a relatar algum tipo de ameaça? Para a gente não. A polícia segue em busca de pistas, mas até agora não sabe quem agrediu e matou a Deilton e por qual motivo. A família quer desvendar esse mistério. Então estava bom, você vê o cara bom no dia e no dia seguinte você vai no hospital, você vê o cara lá debilitado e defiando, está entendendo? E faz cirurgia, faz isso, faz aquilo e não dá para entender não. Então a nossa intenção é só achar, só saber. É querer saber que justiça é o motivo. Bom, a gente está ao lado da família nessa. Vamos acompanhar esse caso de perto.